E os painéis não param. Ainda no segundo dia, diversos temas foram debatidos. E você vai ver agora sobre os painéis de direito empresarial e novos paradigmas do direito da família. No painel ficou claro que a Ordem dos Advogados do Brasil defende a criação do Código Comercial. As discussões foram iniciadas na manhã do segundo dia de debate, por Gilberto Fraga, advogado e vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários, que tratou do tema Parâmetros de Revisão Contratual e abordou os princípios usados para precedentes. Para o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, a criação do novo Código é importante, pois atualmente os artigos relacionados ao tema encontram-se no Código Civil. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, explicou o motivo da criação da Comissão de Direito Empresarial. E por que criamos esta Comissão de Direito Empresarial na OAB Nacional? Porque consideramos, assim como disse o ministro João Otávio de Noronha, que nós necessitamos de marcos regulatórios claros para que as empresas no Brasil possam se desenvolver com segurança jurídica. Não é possível um ambiente de trabalho em que a surpresa seja regra. Queremos realmente que haja equilíbrio, transparência nas relações do poder público com o setor empresarial. É inadmissível que criar empresas e desenvolver empresas em um país como o Brasil seja dificultado pelo poder público. O poder público deve facilitar a criação das empresas. De fato, termos marcos regulatórios claros, como o novo Código Comercial, que vai gerar segurança jurídica para o desenvolvimento do país, é fundamental. Novos paradigmas no direito da família foi outro tema abordado no segundo dia. A pauta trouxe profissionais renomados desse cenário para abordar assuntos como relações socioafetivas, união estável, divórcio e processo de família. Com o objetivo de discutir o novo Código de Ética dos Advogados, antes que sua proposta final seja levada à deliberação do plenário do Conselho Federal da OAB, a 22ª Conferência realizou um painel exclusivo sobre o assunto. O painel contou com a presença de especialistas que colaboraram com suas visões e experiências acerca das questões mais delicadas relacionadas ao exercício profissional da classe. O secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Claudio Stabili, compôs a mesa e abriu a discussão sobre o novo Código. Stabili tratou dos avanços e limites que o novo texto traz para a publicidade na advocacia, convidando os presentes à reflexão sobre o tema. A grande reflexão, portanto, é essa. Nós podemos alterar as regras de publicidade, copiando outros países, sem alterar os alicerces onde estão assentadas a advocacia brasileira em matéria de prerrogativas profissionais, em matéria de igualdade com os demais agentes jurídicos, em matéria de espaço nos tribunais, em matéria de respeito que existe hoje pela sociedade brasileira, como tivemos a última pesquisa Datafolha, em que a Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade da sociedade civil brasileira, que gosta da maior confiança junto à população brasileira. Será que nós podemos alterar tudo isso sem abrir mão de regras fundamentais para o exercício da advocacia? São, portanto, essas as reflexões sobre a publicidade da advocacia que eu gostaria de trazer aos advogados brasileiros nesta 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Segundo dia de conferência, e diversos assuntos foram debatidos, como o processo judicial eletrônico e inclusão digital. No painel ficou claro que os problemas que ainda existem no PJE precisam ser resolvidos. A unificação dos sistemas de peticionamento eletrônico foi palestrado por Luiz Cláudio Alemã, presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação do Conselho Federal da OAB, que destacou a ineficiência do sistema e suas nove versões existentes. A OAB luta pela unificação do sistema. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas de código aberto, acessíveis ininterruptamente por meios de rede mundial de computadores, e aqui eu chamo a atenção para os senhores dessas duas palavras, priorizando-se a sua padronização. A Anamélia Barreto é diretora de inclusão digital da Seccional. Para ela, o processo judicial eletrônico funciona como fator de exclusão profissional. A advogada afirma que o sistema é bom, mas precisa funcionar. Nós não somos bobos. O processo eletrônico é muito bom para nós, a advocacia, porque ele nos permite a prática da advocacia à distância. Eu não tenho que sair de casa, eu não tenho que pegar trânsito, não é verdade? Desde que ele funcione. E se ele não funcionar, nos é dado o quê? A oportunidade de exercer o nosso ato processual com segurança. Outros temas apresentados foram o PJE e o sistema judicial, o processo eletrônico como fator de exclusão profissional, capacitação em processo eletrônico e certificação digital, violação tecnológica das prerrogativas e encerrando com o tema processo eletrônico e acesso à justiça, ministrado pela advogada deficiente visual Débora Prates. Débora ressaltou que, por conta da cegueira, perdeu clientes e hoje luta por uma tecnologia acessível e uma justiça igualitária. Durante seu discurso, ela pediu para que todos os presentes vindassem os olhos e os mesmos puderam vivenciar a realidade de um deficiente visual. E no próximo bloco, você vai ver como foi o painel A Proteção Constitucional da Vulnerabilidade, destacando a Lei Maria da Penha. A gente volta já!